E MAFRA, então, já está recebendo as câmaras de vídeo-monitoramento. Ela tem um grande ganho na capacidade operacional da Polícia Militar, ela melhora muito, e também é um elemento importante de prova de qualquer ocorrência, de facilitação, de favorecimento das ações do Poder Judiciário no julgamento das ocorrências. E, em três barras, é a construção de um equipamento, de um prédio onde vai sediar a Polícia Militar, um prédio moderno, bem equipado. Então, esse trabalho vai aumentar bastante a eficiência. São conceitos novos que entram em operação, no sentido de melhorar ainda mais a nossa segurança pública, que é um desejo de todos nós.